Nessa lambada não quero ninguém parar Segura a mão da menina, essa dança é quebrada Nessa lambada não quero ninguém parar Segura a mão da menina, essa dança é quebrada Não pode dançar de prende, nem de roxinho colado Segura a mão da menina, essa dança é quebrada Não pode dançar de prende, nem de roxinho colado Segura a mão da menina, essa dança é quebrada Você dança do lado, é de latinho Você dança do lado, é de latinho Dá uma volta no salão, para empinar o bombonzinho Você dança do lado, é de latinho Você dança do lado, é de ladinho Dá uma volta no salão, aripina e o bumbumzinho E o sagradinho das Alagoas É tocar o paletar Dessa lambada não quero ninguém parado Quero ver toda a galera mostrando o céu quebrado Dessa lambada não quero ninguém parado Quero ver toda a galera mostrando o céu quebrado Não pode dançar de prende nem de rojo e engolado Segura a mão da menina, essa dança é quebrada Você dança do lado, é de ladinho Você dança do lado, é de ladinho Dá uma volta no salão, aripina e o bumbumzinho Você dança do lado, é de ladinho Você dança do lado, é de ladinho Dá uma volta no salão, aripina e o bumbumzinho Ué, puxa garotinho, dá fala em nós, te ameaçando tudo Anos 2000, trazendo pra você Bora garotinho E essa lambada é boa, é boa pra dançar E essa lambada é boa, é boa pra dançar E essa lambada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão Vai mexendo a putinha e vai descendo até o chão Mexe um pouco mais E tô de dolele, tô de dolele Vou mostrar como é que vai Vira pra lá, vira pra cá Passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, assim que cê vai Vira pra lá, vira pra cá Passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, assim que cê vai Vira pra lá, vira pra cá Passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, assim que cê vai E essa lâmpada é boa, é boa pra dançar E essa lâmpada é boa, é boa pra dançar E essa lâmpada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão Vai mexendo a bundinha e vai descendo até o chão É México como mais E essa lâmpada é boa, é boa pra dançar Vira pra lá, vira pra cá Passa um pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que cê vai Vira pra lá, vira pra cá Passa um pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que cê vai Vira pra lá, vira pra cá Passa um pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que cê vai Puxa garotinho, Lampadão dozinho De novo é GF de Produções Salve show, 80.4, 11.75 Olha é garotinho Sucesso Já lancei com essa menina Já fiz ela arremessar Quero dançar novamente Coladinho com você Vai descendo, vai descendo Retolando até o chão Eu quero ver você se requebrar no Lampadão Se requebrar no Lampadão Se requebrar no Lampadão Oh, vem a cacentura fina Quero ver você menina Requebrar no Lampadão Se requebrar no Lampadão Se requebrar no Lampadão Oh, vem a cacentura fina Quero ver você menina Requebrar no Lampadão Já dancei com essa menina, já pinto ela arremessei Quero dançar novamente, coladinho com você Vai descendo, vai descendo, recolando até o chão Eu quero ver você se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Oh bem, agarça e durafina, quero ver você menina requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Oh bem, agarça e durafina, quero ver você menina requebrar no lambadão Puxa, garotinho, relembro nos momentos Ganos, Tóquio Vamos, desafio, produção Discotec Revelation A Eurobrantação do Santana Bona, garotinho, relembro nos momentos Chegaram a vida da vagoas Lume, paz e amor, cenoura de batagão Seu quer verão do Ferreira Oh, lelê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Oh, lelê, oh, lá, lá, lá E a galera está gostando de dançar Oh, lelê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Oh, lelê, oh, lá, lá, lá E a galera está gostando de dançar Bailão gostoso, você dança pra valer Bailão gostoso, vai até o amanhecer Dança, menina, seu corpus e viola Dança, menina, desce com meu coração Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E a galera tá gostando de dançar Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E a galera tá gostando de dançar Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E a galera tá gostando de dançar Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá A galera tá gostando de dançar Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Bailhão gostoso Você dança para valer Bailhão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Meu corpo de viola Dança, menina Desce com meu coração Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E a galera tá gostando de dançar Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E a galera tá gostando de dançar Oh, lê, lê, oh, lá, lá, lá E o garotinho já chegou para a bala Min nojão�� já gettinando A partir do,, lá, 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 lá E do, lá, lá, lá E do, lá, 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 lá E do! Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tô de balas prontas Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, pode abraçar Vou comprar sua passagem de esferula Esferula, esferula, esferula Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Esferula, esferula, esferula Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tô de balas prontas Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, pode abraçar Vou comprar sua passagem de esferula Esferula, esferula, esferula Esferula, é naquele avião que a gente vai embora Esferula, esferula, esferula Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Já fiz a despedida, tô de balas prontas Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, pode abraçar Vou comprar sua passagem de esferula Esferula, esferula, esferula Esferula, é naquele avião que a gente vai embora Esferula, esferula, esferula Esferula, é naquele avião que a gente vai embora Isso, Lula Olha garotinho, estou olhando tudo Lambadão dos Vios Olha então pai e filho Subindo o rodinho Garotinho da Salagosta, Lambadão dos Vios Menina namoradeira Namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira Namoradeira Não entro nessa não, não tô de bobe Menina namoradeira Namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira Menina namoradeira Namoradeira Não entro nessa não, não tô de bobe E o Gabriel Só pensa em agonheco Depois de fazer boneco Daí não quer nem saber Homem garota Mas nessa eu tô fora Eu tô te vendo agora Eu não conheço você Menina namoradeira Namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira Namoradeira Não entro nessa não, não tô de bobe Menina namoradeira Namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira Namoradeira Não entro nessa não, não tô de bobe Menina namoradeira Namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira Menina namoradeira Namoradeira Não entro nessa não, não tô de bobe E o Gabriel Só pensa em agonheco Depois de fazer boneco Daí não quer nem saber Homem garota Sai dessa Eu tô fora Eu tô te vendo agora Eu não conheço você Menina namoradeira Namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira Namoradeira Não entro nessa não, não tô de bobe Bora garotinho Ué Teste você bem Eu não conheço você Eu não conheço você Eu não conheço você Eu quero te ver Eu não conheço você Não, 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 tem hora pra acabar E o som do garotinho essa noite vou dançar Não, 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 não tem hora pra acabar E o som do garotinho essa noite vou dançar Chico no baile, tomo uma pra esquentar Chamo minha menina, que me disse eu vou já Tô apressado, não posso esperar Chamo uma amiga dela Deixa o senhor me despertar Menina, vem pentear meus cabelos 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 Ui, sei garotinho, ela gosta Você lembra o nosso momento? Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar E o som do garotinho, essa noite vou dançar Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar E o som do garotinho, essa noite vou dançar Chego no baile, tomo uma pra esquentar Chamo minha menina, que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela E se o senhor me desperta Menina, vem pentear meus cabelos 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 Puxa, garotinho Bora, garotinho Você me achou tudo Chego no baile, tomo uma pra esquentar Chamo minha menina, que me diz eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela E se o senhor me desperta Menina, vem pentear meus cabelos 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 Sop Show 80, 84, 11, 75 Balas loufadas e melocroduções E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo yeco, 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 no salão E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo yeco, 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 no salão Bolsa garotinho Ele é para o seu vento Lampatão 2000 Balança morena, balança loura Quero ver você dançar Na dancinha da basura Balança morena, balança loura Quero ver você dançar Na dancinha da basura E vai pra esquerda Vai pra direita Levanta a boeira Que essa dança é porrida E vai pra esquerda Vai pra direita Levanta a boeira Que essa dança é porrida E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo yeco, 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 no salão E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo yeco, 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 no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a boeira que essa dança é porreira E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a boeira que essa dança é porreira E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo um yakunheco, yakunheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo um yakunheco, yakunheco no salão Garotinas Alagoas É lembrança o mesmo abatão dos fios E dança menina, dança, dança, sacode o cabelo 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 E dança para frente, e dança para trás E sacode o cabelo, que essa dança é demais E dança pra esquerda, dança pra direita E sacode o cabelo, que essa dança é porreira E dança menina, dança, dança, sacode o cabelo 8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Fala com o Fábio Melo Produções E dança menina, dança, dança, sacode o cabelo 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 E dança para frente, e dança para trás E sacode o cabelo, que essa dança é demais E dança pra esquerda, dança pra direita E sacode o cabelo, que essa dança é porreira E dança menina, dança, sacode o cabelo E dança menina, dança, sacode o cabelo E dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Para frente e dança para trás, sacode o cabelo que essa dança é demais E dança pra esquerda, dança pra direita, sacode o cabelo que essa dança é corrida Garotinho, Fala Goz, é o próximo momento, Lampatão do Rio Então o Zé Fembro do Sainz Duve passageira, não quero que seja, esse nosso amor é sala inteira Ficamos, ficamos, e quando te vejo dançar com você Ah, com meu desejo Tá no fundo do quintal, encontrei um girassol Lembrou de você, quando isso é só Tá só, eu não vivo, sim, tenho você Eu não posso te perder, ah, com meu desejo Meu negócio, o espaço, o amor, bateu a dança e voou Quando eu lembro de você Eu lembro do nosso amor Joga, 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 joga As mãos da cima chegam, mas vamos embora Joga, joga, joga As mãos da cima chegam, vai Joga, joga, joga As mãos da cima chegam, mas vamos embora Joga, joga, joga As mãos da cima chegam, vai Puxa garotinho, elebrou o sumentor, Lampadão 2000 Bora garotinho Não vi passageira, não quero que seja Esse nosso amor, festa lá inteira De camu, de camu, e quando te vejo dançar com você Ah, como eu desejo Tá no fundo do quintal, encontrei um girassol Lembro de você, quando tiver sol Mas só eu não vivo, se tenho você Eu não posso te pedir, ah, como eu desejo Seu negócio, espaço, amoroso, bateu uma dança e voou Quando eu danço com você Eu lembro nosso amor Joga, joga, joga A som pra cima chega mais, vamos se fora Joga, joga, joga A som pra cima chega mais Joga, joga, joga A som pra cima chega mais, vamos se fora Joga, 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 joga A som pra cima chega mais Puxa garotinho Lampadão 2000 É lembrando o sumentor Joga, 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 joga Garotinho dos Alagoas Lampadão do Silvio Relembrando o sumentor Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Quer quebra em cima É quebra embaixo Vira morena Nesse compasso Vem que tem molez Tem joguinho de citoura Desce, remece, me leva à loucura E eu quero ver, ei, 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 você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você É quebra em cima, é quebra embaixo Vira morena, esse compasso Diga, tem molês, tem joguinho, tem cintura É se reveste e leva à loucura E eu quero ver Você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Maridão Pai Filho Nosso amigo Valdinho Maridão PM Nosso amigo Dênin Canapim Zé Garotinho Lamadão 2000 Nome ZFM Produção Deixe o CD Música 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 Música